Um feto foi encontrado no esgoto na rua Sumarina, no bairro Valparaíso, na zona leste de Manaus. A dona de casa, Maria José, que estava varrendo a frente de sua casa, foi quem encontrou o bebê em formação. Eu saí para limpar aqui, para limpar aqui na frente de casa e eu encontrei, eu vi que estava boiado esse feto aí no esgoto. Aí eu chamei a vizinha da frente para ela vir ver e ela confirmou que realmente era uma criança. Policiais da Força Tática atenderam a ocorrência e isolaram o local até que o IML chegasse.